E daí, se só por você ninguém tem nada ver Se eu amo de verdade só penso em você Tem essa pazar e não tem o treino Segredos, não tem chão Mas confesso, você é o meu tudo Só você passou o meu tudo O dia vai chamar Vai chamar Conversando a gente se entende E temos de você contar Eu hoje agradeço a Deus por ter te encontrado Seu amor me ajudou a esprender o passado Pensar até nos separar O nosso amor é envejado Prometo te amar e ficar sempre aqui do teu lado E daí, se só por você ninguém tem nada a ver Se eu amo de verdade só penso em você Não tem essa pazar e não tenho saída E daí, se só por você ninguém tem nada a ver Se eu amo de verdade só penso em você Não tem essa pazar e não tenho saída 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 E daí, se só por você ninguém tem nada a ver Se eu amo de verdade só penso em você Não tem essa pazar e não tenho saída E daí, se só por você ninguém tem nada a ver Se eu amo de verdade só penso em você Não tem essa pazar e não tenho saída E daí, se só por você ninguém tem nada a ver O que é isso? Um momento que eu guardei Um momento que eu não esqueci Já não posso viver assim Um momento em mim Um momento depois solidão No meu peito, em meu coração Já não posso viver assim Um momento em mim Eu quero acreditar no teu amor Não posso mais chorar, me ouça Por favor Preciso te dizer nesta canção Eu sempre quis Você pra mim Um momento em mim Segredos da paixão Você não sabe o quanto Que eu te amei Quem pode imaginar Quem pode imaginar o quanto Eu chorei Preciso te dizer nesta canção Eu sempre quis Você pra mim Um momento em mim Um momento em mim Te quero aqui Um momento em mim Um momento em mim Um momento em mim